Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu assal não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Enquanto descansa carrega pedra Ai, ai, ai Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que entre nós É um delírio de um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama